É um jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé criar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo a esse canal, vou pedir a você que se inscreva. Ah, também não esquece de acionar aquele sininho, sabe o sininho é esse aqui? Aciona o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube já te notifica, tá bom? Também vou pedir, por favor, interaja comigo, deixa lá o teu comentário, tá bom? O que você achou do vídeo, o que você achou desse canal, assista outros vídeos também, tá bom? Já que você chegou aqui, vai um pouquinho lá atrás, dá uma olhadinha nos vídeos. Tem vídeos falando sobre vários temas, várias coisas, tá bom? E também vou pedir a você que deixe o teu like, tá bom? Muito obrigada. E a você que já é inscrito, que Deus te abençoe muito, muito obrigada. Não esquece também de deixar o teu like, deixa o teu comentário também, tá bom? Eu tenho visto que as pessoas estão até assistindo os meus vídeos, mas não estão dando like, não estão interagindo comigo. Então, gente, por favor, vamos lá, tira um minutinho do teu tempo e escreve alguma coisinha pra mim, tá bom? Muito obrigada desde já, gente. A tua participação é muito importante, tá bom? Obrigada às pessoas que me mandaram um e-mail. Que Deus abençoe muito vocês, obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, tá bom? Ah, gente, eu também tenho um outro canal que eu tinha meio que desistido dele, sabe? Por quê? Porque eu não tinha inscritos, né? E aí eu fui dar uma pesquisadinha em pessoas nas visualizações e eu vi que teve até um bocadinho de pessoas que me assistiram. Então, por carinho e respeito a essas pessoas, eu quero voltar, né, com vídeos inéditos lá naquele canal, que é o Kelly nos EUA, Kelly nos Estados Unidos. Que eu vou mostrar um pouquinho dos Estados Unidos, eu vou mostrar um pouquinho aqui de Sunter pra vocês, tá bom? E eu vou fazer tudo com muito carinho e eu quero mostrar um pouco daqui dos Estados Unidos, dos lugares que eu frequento, aqui perto também, né? Aqui na Carolina do Sul, quando eu for pra Wuster, com certeza também vou estar mostrando pra vocês, né? Um pouquinho de Ohio, vou parando, vou mostrando pra vocês. Então, eu tô muito, é, muito empolgada, sabe? Eu tava um pouquinho xoxa, mas eu sou uma pessoa de muita oração, eu sou uma pessoa que busco muito, busco muitas coisas espirituais e Deus tem falado muito comigo pra eu não desistir desse projeto. Então, eu quero retomar esse projeto também, tá bom? Porque manda quem pode obedece quem tem juízo, ó, não é, gente? Então, muito obrigada a todos vocês que me assistem, mas por favor, deixa lá o teu comentário, porque é extremamente importante pra mim saber o que vocês pensam a respeito, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, gente, eu recebi um e-mail de uma gatinha que me fez a seguinte pergunta. Bom, Kelly, você disse lá naquele vídeo que a mulher, que também é dona de si, ela também pode, de repente, né, escolher aquele dia que ela resolveu sair, resolveu curtir e Deus abençoe e vamos embora pra casa. E se, de repente, esse Deus abençoe era um cara de valor? E se, de repente, Kelly, era o grande amor da minha vida e eu fiz essa bobeira, o que é que eu faço? Como que a gente sabe que um cara é um cara de valor? Porque você falou que tem os babacas e tem os valorosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sei disso? Hum, vocês não sabem de nada. Gente, eu basculho tudo. Eu vou em tudo que é lugar. Eu, pô, me interesso por tudo. Eu quero saber tudo que eles pensam, tudo que eles falam, tudo que eles comem, tudo que... O quê? Vocês pensam o quê? Porque eu não estudo sobre os homens também? Ah, você é doido? Estudo. Então, vamos falar hoje sobre os valorosos? Como é que a gente sabe quem é valoroso, quem não é valoroso? Como é que a gente sabe que é? De repente, passou um valoroso ali e a gente não viu, passou batido. De repente, a gente perdeu aquela coisa maravilhosa e passou batido. Vamos lá? Vamos lá? Primeiramente, queridas, se você é uma mulher de valor, está aqui, estampado. Mulher de valor. Deus abençoe, foi embora para casa. Perdeu o homem de valor? Claro que não. Por quê? Porque ele vai olhar e vai falar, meu Deus, não é que essa danada sabe o que é? Não é que essa danada é diferente. Valores geram valores, gente. Primeira lição de uma mulher de valor. Primeira lição que eu vou dar para vocês. A mulher de valor não tem medo de perder nada? Nada? Se você é valor, se você tem seu valor, se você é autossuficiente, se você é poderosa, se você é uma rainha, você vai ter medo de perder o quê, querida? Se você tem medo de perder, porque você ainda não sabe do teu valor, ok? Combinados? Então, de repente, você saiu com aquele cara valoroso e mandou Deus abençoe para ele e foi embora. Esse cara, esse cara vai falar, opa, como assim? Como assim? Que mulher é essa? Ela é diferente. Peraí, ela é diferente. Ela sabe muito bem o que ela quer e eu não fui o... Por que eu não fui? Por que ela fez isso? Por que eu não fui o gostosão, o valoroso para ela? Não, mas eu sou um homem de valor. Como assim? Que atrevida é essa mulher. Entende? E você vai despertar, é o interesse nele, não há desinteresse. O problema de vocês, mulheres, é o medo de perder. Não tenham medo de perder, gente. Não tenham medo de perder. Vocês já assistiram Cleópatra? Vocês sabiam que Cleópatra não era bonita? Não. Ela usava os artifícios, né? Que tem aí a maquiagem. Aqui, ó. Mais do que querer ser linda, querer ser charmosa, querer ser atraente, ela era extremamente inteligente. Ela lia, ela buscava. Ela era uma mulher fascinante. Fascinante. De uma inteligência, falava várias línguas. Era uma mulher extremamente inteligente. Ah, então eu tenho que falar várias línguas para ser uma mulher inteligente? Não, gente. Ela tinha autocontrole. Ela tinha... Entende? Isso aqui, ó. Eu sou mais eu. Essa é a diferença entre todas as mulheres poderosas. Entende, gente? Elas não têm medo. Elas não têm o medo de perder. Elas não têm o medo da rejeição. Gente, ela colocou na cabeça dela que ela ia seduzir um cara, né? O bonitão lá, ele era... Ih, não vem agora. Vamos ver. Vamos ver lá também. Não vou ficar dando espalha de tudo pra vocês. Mas, enfim. Era o poderosão lá. Eu não sei se ele era rei ainda, ou era... Era um cara muito poderoso, né? E ela queria se influenciar. Ela precisava ganhar esse cara. Ela precisava chegar a esse cara pra ela conseguir mais poderes. O que ela fez? Ah. Ela se embrulhou no tapete. Linda, maravilhosa. Se embrulhou no tapete. Nua. Doida pra caramba, né? Pensa numa mulher louca. Era aquela padrão. E aí, foi pro quarto do cara. Desenrolou o tapetinho. E tava lá ela. Gente, ele podia ter chamado os guardas e falado... Tira essa louca daqui. Podia ter acontecido um monte de coisa. Ele podia ter pego uma espada, matado ela. Podia ter acontecido um monte de coisa, gente. Só que ela saiu linda e maravilhosa. Eu queria te conhecer. Entende, gente? Porque ela não teve medo. Não é só medo de perder. Ela não teve medo da morte. Ela não teve medo... Sabe, gente? É o autoconhecimento. Ela sabia quem ela era. Eu sou Cleópatra. A rainha do Egito. Ela não era ainda. Mas ela já tinha na cabeça dela que ela era. E ela era tão atrevida... Que ela se disse... Ser uma deusa. E ela fez com que milhares de pessoas acreditassem que ela era uma deusa. Quer que você é doida? Não sou doida. Eu só estou falando que quando você conhece quem você é... Você consegue atingir qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu alcancei tudo o que eu queria? Não, mas não alcancei metade, gente. Vou alcançar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida disso. Então, meus amores... Desculpem. É... Alice. Alice é que nome é doce, né? É um pastor alemão terrível. Destruidora. Pensa que é um tatu e sai cabocando tudo. Essa é minha princesa. Então, minhas lindas... Primeira coisa... Não tenha medo de perder ninguém. Porque se você fala... Ah, Kelly, eu sou uma mulher de valor. Então, por que você está com medo? De perder um homem de valor? Não, não. Valores atraem valores. Entenderam? Então, meus amores... Você está ali. Como é que você sabe detectar que o cara é um cara de valor? Que um cara é para você. Porque não adianta nada você, de repente, achar que o cara é um cara de valor. E o cara, de repente, é um idiota e você está se iludindo. Entendeu? Porque está muito, amei, mascaradinho, tá? Falando que é homem de valores, homem de valores, homem de valores, somos bestas. Então, mas existem realmente homens de valores. Entende, meu amor? Então, como é que você vai saber? Vamos lá? Muito simples. Primeiramente, um cara de valor... Sabe quando você sabe que ele é de valor? Quando você está querendo crescer e ele não te diminui. Porque o homem de valor, ele quer uma mulher de valor. Ele aprecia. Entende? Você, que é uma pessoa valorosa. Você vai, de repente, num restaurante comer uma comida maravilhosa, deliciosa. Aí você olha para a comida e fala... Hum, que comida maravilhosa. Nossa, comida é muito maravilhosa. O que é essa comida maravilhosa desse jeito? Ah, não. Vou jogar pimenta, vou jogar sal. Vou estragar essa comida. Porque ela é muito maravilhosa. Esses são as babacas. O homem de valor, inteligente, que é degustador das coisas boas, ele vai fazer o quê? Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu quero essa comida para mim. E vai saborear aquela comida. E vai querer mais daquela comida. Entenderam como funciona? Como assim, Kelly? Vamos lá. De repente, você é uma mulher maravilhosa. 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 A boca. Mas é aquela mulher maravilhosa. Com aquele corpo maravilhoso. E você gosta de colocar aquela roupinha maravilhosa. E sai. E ele fala. Ah, ah. Você não fica legal com sua roupa. Você não fica legal de maquiagem. Eu prefiro você sem maquiagem. Te conheceu maquiada. Entende? Não é assim? Te conheceu maquiada. Aí vira para você e fala. Olha. De boa. Você sem maquiagem. Você é muito mais bonita. Então, peraí. Ele não te conheceu de maquiagem? Olha. Você tem um corpo maravilhoso. Adoro você. Do jeito que você é esse corpo. Mas eu acho que você é um pouquinho exagerada. Você não deveria vestir essas roupas. Olha. Eu acho que você fala muito alto. Podia, né? Ficar uma mulher mais elegante. De repente fala um pouquinho mais baixo. Ah, Kery. Mas ele está querendo me deixar melhor. Não, sua tonta. Ele está querendo te apagar. Quem é de valor. Vai gostar de você exatamente da maneira que você é. Da maneira que te conheceu. Não vai querer te apagar. Não vai querer que você mude o cabelo. Não vai querer que você mude sua roupa. Não vai querer que você mude o seu jeito de falar. Vai ficar. Ah, Kery. Mas eu sou muito doida. E daí. Foi assim que te conheceu. Linda. Linda, se você tiver que mudar alguma coisa em você que te incomoda, que incomoda a você. A você. Você olha pra você e fala. Não gosta disso em mim. Então, isso é se auto-melhorar. Não se fragilizar, tá gente? Ah, porque eu sou feia, porque eu faço assim, porque eu não. Aí já é doideira. Mas é você olhar pra você e falar. Nossa. Eu podia melhorar isso em mim. E aí você vai lá. E se melhora. E busca aprimorar aquilo que tá, que é seu. Mas você consegue, porque é da tua essência. Então, aquilo não vai te doer. Não vai, de repente, falar. Ai, não, não sou assim. Não. A partir do momento que você faz uma coisa que não é. Que você olha pra você e fala. Ai, eu não sou assim. Isso não é se melhorar, meu amor. Tá bom? Então, isso é apagar a sua essência. Agora. Quando você faz alguma coisa pra você. Que de repente você olha. Ai, não gosto. Falta alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, então eu vou trabalhar isso em mim. Pra que eu fale um pouquinho mais baixo. Ou que eu, né? E aí você vai se melhorando. Você vai se, né gente? Se aprimorando, se melhorando, se estudando. Né? Pra melhorar aquilo que você acha que não é legal em você. Mas não por causa do outro. E sim por causa de você. E o homem de valor, gente. Primeiramente. Primeiro passo, meus amores. Sabe aquele cara que você acha que é super valoroso? E aí, ele fica dias sem ligar pra você? Sabe esse cara? Fica dias sem ligar. Aí de repente vai chegando no finalzinho de semana. Ou de repente uma sexta-feira. Ou uma quinta-feira. Sei lá que feira, né gente? Ele liga. Ai meu amor, eu tô com saudade. Oi sumida. Que ódio, né? Oi sumida. Ai, nós podemos sair. Eu tô morrendo de saudade. Nós tenho trabalhado tanto. Não tenho tido tempo para nada. Como assim não tenho tido tempo? Entende? Não queira ser, de repente, aquele break, aquela pausa na vida da pessoa. Agora eu tenho um tempinho, vou te buscar. Agora eu não tenho nada pra fazer, então eu vou te procurar. Porque eu tava muito ocupado. Entende? Tava muito ocupado com o meu trabalho. Tava muito ocupado com o futebol. Tava muito ocupado com N coisas. Ai, minha família. Ai, isso. É o primeiro sinal que o cara não é valoroso. Agora, aquele cara que mesmo sem tempo algum, arruma um tempo para você, este é o valoroso. Aquele cara que você sai, um outro dia te liga. Ou passa um dia e te liga. Como você tá? Se preocupa. Te escuta. Porque eles não gostam de escutar, tá? Eles não têm o mínimo interesse em escutar a gente. Nenhum homem, nem o valoroso e nem o sem valor. Porém, o valoroso sabe que é importante escutar. Então, ele vai se preocupar com o que você passou, como você está, como você se sentiu. Entende? Por exemplo, também. Ah, Kelly. Nossa, mas o cara é assim, tá, tá, tá. Aquele cara que, de repente, você vai lá, tem uma, né, uma relação sexual com ele. E ele é o cara que não tá nem aí pra você. O foco dele é satisfação a ele. Não tá nem aí pra você. Pula fora. Pula fora. Ai, Kelly, não. Eu sou contra o sexo antes do casamento e tal. Mas eu preciso saber como que é um cara de valor. É aquele cara que te dá atenção. Que ele não tem que ter, de repente, um momento, um momentinho de folga no dia ou na semana dele pra poder te encaixar. Porque você não é um encaixe, você não é uma rolha, você não é um tapa-buraco, meu amor. Você é uma preciosa. Então, como saber se é o cara é saber se ele te prioriza. Se ele te dá o que você merece, o que você é digna, aí, se você ver que esse cara é um cara que te prioriza, sim, vale muito a pena você pensar nele. entende? Outra coisa, o cara que de repente tá desempregado, tentando, sabe, tentando, vai pro trabalho, não para, vai pro trabalho, não para, tal. Ai, tô tentando, ai, eu tô me esforçando, ai, eu tô tentando. Não estuda, não faz nada, tal, e tá tentando. Cuidado. Tá bom? Cuidado. Cuidado com esses homens que não tem compromisso com a própria vida. Esses daí não são valorosos. Ai, Kelly, você tá dizendo que eu tenho que ficar com rico? Não, tô dizendo que você tem que estar, buscar pra você uma pessoa que priorize a vida dele também, que dê um foco à vida dele pra poder dar um foco a você. Porque senão você vai viver a vida inteira penando. Você quer isso? Hum? Então, meninas, o meu recadinho hoje é esse. Que vocês, não acho que vocês tem que, ó, ralar um pouquinho pra ter uma pessoa especial pra lá. Se valorizem, sabe? Se valorizem, tenham foco, saibam o que vocês querem, saibam onde vocês querem chegar, tenham foco. Entende? e aquele cara que precisa de um tempo pra poder te encaixar, eu acho que esse cara não deve se encaixar a você. de novo, não estou aqui pra dar conselho, estou aqui pra te chamar a refletir. Entendeu? Não estou aqui pra te dar conselho e dizer, não, fica pescada, não faça isso, não faça aquilo. Não, não sou sua mãe, eu estou aqui para te chamar e refletir. É, se ele precisa de um tempo pra me encaixar, será que eu me encaixo? ou será que ele se encaixa? Hum? Então, esse foi o meu recado, meninas, eu quero que vocês entendam o tamanho do teu valor. Não tenha medo de perder, não tenha medo de nada, gente. Quebre, mas de repente eu saí e fui lá, tive aquela noite maravilhosa, Deus abençoe e tal, e o cara nunca mais vai me procurar. Se não for pra estar no teu caminho, se não for pra ser seu, não, nunca mais vai te procurar. Porém, se for um presente, desse universo maravilhoso. Ai, meu amor, você vai ser tão feliz. Entende? Não tenha medo, não tenha medo. O mundo e a vitória é dos ousados. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.